Amália, o que é esse tal de Special Issue que tu tanto fala aqui nos vídeos? Special Issue, ou edição especial, é uma chamada para trabalhos, para artigos de revistas científicas. E hoje, no Diário de uma Doutoranda, eu vou mostrar o que é Special Issue, vou mostrar por que é tão legal trabalhar com Special Issue, e mais, eu vou mostrar aqui na tela do computador alguns exemplos de edições especiais para você se preparar e publicar o teu artigo. Olá, acadêmico! Olá, acadêmico! Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre Special Issue, ou edição especial. O que são as Special Issues? São edições especiais de revistas científicas internacionais que estão pedindo, estão chamando os autores para submeter artigos para a sua revista. E, geralmente, a maior parte dessas Special Issues são temáticas, ou seja, elas têm um tema, um assunto específico. É um texto que os editores da revista colocam lá, a gente quer pesquisa científica sobre isso, isso e isso, a gente aceita artigo teórico, a gente aceita artigo empírico, está aqui sugestões de leituras. É super didático e é uma dica que eu dou se você está começando na sua carreira acadêmica e não sabe muito bem como fazer uma publicação ou por onde começar uma submissão de um artigo. Inclusive, o meu primeiro artigo publicado internacionalmente foi de uma Special Issue. Eu vou mostrar aqui hoje na tela do computador como é que você pode visualizar essas chamadas para artigos internacionais, vou abrir um aqui para a gente olhar juntos, para a gente ver essa estrutura e ver o quanto é didático para você começar a organizar o seu artigo e, quem sabe, publicar o seu primeiro artigo internacional. Mas antes, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, eu vou deixar aqui, daquele jeitinho, a câmera paradinha e vou mostrar aqui na tela do computador alguns exemplos de chamada para artigos ou do que a gente chama de Special Issues. Se você colocar no Google, Call for Papers, ele vai aparecer já algumas sugestões. O que eu geralmente olho? Eu olho na Emerald ou eu olho na Elsevier, que são algumas editoras de revistas científicas internacionais que têm várias revistas científicas dentro dessas editoras, a Emerald ou a Elsevier. Tem outras também, mas essas duas são uma das maiores, mais conhecidas, então você pode clicar ali e dar uma olhadinha. Então eu trouxe aqui da Emerald, o Call for Papers deles. A Emerald eu acho legal porque eles já colocam todos os Call for Papers, de todas as áreas num lugar só, então eu acho isso super fácil. E aí você pode clicar aqui em N e procurar sobre a sua área de pesquisa. Então se você é da área da educação, da engenharia, olha lá que legal, tem da área de biblioteca, de organização de informações, marketing que é a minha área, eu vou clicar aqui para mostrar. Aí ele carrega vários cardzinhos, cada um desses cardzinhos é um pedido, é um chamado para que as pessoas publiquem artigos científicos. E aí deadline é prazo final, ou seja, a submissão tem que ser feita até essa data. Então olha lá, na Journal Fashion Marketing Management tem uma special issue e a deadline é 1º de outubro de 2021. Então tem tempo ainda se você está dentro desse assunto. Qual é o assunto? A cadeia de suprimentos de moda, a gestão de cadeia de suprimentos de moda durante e depois da pandemia da Covid. Agora, se você for olhar, a maior parte dos Call for Papers são relacionados à Covid, porque claro, foi uma coisa que chamou a atenção de todos nós, e aí a gente está tentando, de todas as áreas, entender esse fenômeno. Mas tem outros assuntos também, aí você pode olhar aqui na Emerald, especificamente, aqui embaixo aparece o nome da revista. Então você pode olhar até qual é a revista que está chamando. Aqui também sobre questão da pandemia. Esse daqui sobre venda e cocriação de valor em tecnologias digitais. Esse aqui é um interdisciplinar. Eu vou pegar e vou abrir uma special issue para a gente olhar juntos como é que funciona isso. Vou abrir esse aqui, Understanding Prosumer Behavior in the Platform Ecosystem. Esse aqui, a data de submissão é até 31 de outubro da European Journal of Marketing. Vou clicar aqui. Assim, pelo conhecimento que eu tenho, não muda muito de uma área para outra. Basicamente, a maior parte das áreas tem esse Call for Papers, e aí vai colocar lá todas as diretrizes. Então, eu estou mostrando aqui de marketing, mas dá uma olhadinha na sua área, porque provavelmente deve ser algo muito semelhante. Se for diferente, aproveita e deixa aqui nos comentários. A malha da minha área é totalmente diferente, mas, a princípio, a maior parte das revistas tem algum tipo de Call for Papers. Então, esse aqui, ele está pedindo para artigos científicos que tentam entender o comportamento prosumer. Seria produtor-consumidor. São alguns fenômenos que acontecem na área do marketing, quando o consumidor também se torna um produtor, um fornecedor de serviços. Em Ecosystem, que também é uma outra teoria relacionada ao marketing. Quando a gente vai aqui mais para baixo, a gente vai ver, então, o Call for Papers. E aí, a gente vai lendo tudo que os editores, quem escreveu isso aqui, são os editores ou da revista ou os editores especiais, né? Porque algumas revistas chamam editores, que às vezes fazem parte do grupo de revisores, para montar uma special issue. E aí, eles vão ser editores só daquela edição especial. Eles não são editores da revista, mas eles vão trabalhar só para organizar aquela edição especial. Então, a gente vai olhando aqui o que eles estão falando, sobre o que são esses prosumers, eles dão alguns exemplos. E aí, olha só que legal. Eles colocam assim, que os potenciais tópicos incluem, mas não estão limitados a esses a seguir. E aí, eles colocam uma série de tópicos de possibilidades de pesquisa. E você pode ir lendo até encontrar, de repente, Ah, que legal, a pesquisa que eu estou fazendo tem a ver com isso. A pesquisa que eu estou fazendo tem a ver com isso. Você pode se identificar nesses tópicos de pesquisa. E aí, olha só que legal. Ele traz uma série de referências, que são artigos que estão relacionados a esse assunto. Então, você também pode ler esses artigos sugeridos aqui, mas até citar no seu artigo, é até indicado que você cite no seu artigo, porque tem a ver com esse assunto. E aí, aqui, então, tem as datas, a janela para essa special issue era de 1º de junho até 31 de junho. Se eu não me engano, eles prorrogaram, então, até dia 31 de outubro, que é o que está aqui em cima, a Submission Window. Então, eles deram uma prorrogada nesse prazo. E aí, aqui tem algumas outras informações sobre os editores convidados, que eu falei que eram editores convidados. Está aqui, os dois professores, inclusive o e-mail deles. Você pode, se tiver alguma dúvida, mandar um e-mail para esses editores dizendo, oi, professor, oi, professor, eu tenho uma pesquisa que eu estou fazendo sobre esse assunto assim, assim, assado. Será que seria indicado para essa special issue, né? Já me perguntaram, Amália, é antiético mandar e-mail para os editores especiais? Não, não é. O que você não pode saber no Blind Review, né, que eu até já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima, é saber quem é que está revisando o teu artigo. Mas os editores, eles vão saber quem você é, porque ele faz esse intercâmbio entre os revisores e os autores. Então, não é antiético. Você pode mandar um e-mail perguntando se a sua pesquisa está vinculada ou está relacionada a essa special issue ou não. Pela experiência que eu tenho, todos os editores sempre são super educados, respondem super rápido. E aí, você pode, então, se comunicar para ver se tem a ver, se não tem, ou se você está com alguma dúvida, né, se teve algum problema ali na plataforma, ou até a questão da prorrogação, realmente prorrogou, não prorrogou, você pode mandar e-mail se tiver alguma dúvida. Eu vou mostrar aqui rapidamente um outro exemplo, né, esse aqui é o da Elsevier, são os call for papers, só que o da Elsevier, como eu falei para vocês, ele separa por journals. Então, você tem que procurar, você tem que procurar um por um lá na sua, na plataforma, né, tem que procurar um por um. E a Elsevier é muito grande, então tem mais de 3 mil journals. Então, fica um pouco inviável. Mas, se você colocar no Google, ele busca por revista. Então, por exemplo, o Journal of Business Research é uma revista bem famosa, vamos dizer assim, na minha área. E aí, está aqui o call for papers, um outro exemplo, esse aqui é sobre firmas na África, né, e comportamento empreendedor. E tem antecedentes e consequentes de fake reviews, né, uma abordagem do marketing, olha lá, deadline, 1º de janeiro de 2022. E assim por diante, aqui tem várias special issues dessa revista específica aqui. Outra possibilidade é você, então, entrar na revista que você gostaria de submeter e olhar o que tem lá. Então, naqueles momentos lá, né, que eu estou me planejando para me organizar para a tese, até já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Nesses momentos que, às vezes, é que eu não estou conseguindo ler, não está rendendo, eu fico fazendo um pouquinho disso, assim, 20 minutinhos, 15 minutinhos que eu entro ali nas revistas para ver se tem alguma novidade. Eu até encontrei recentemente um workshop doutoral da associação da minha área, eu tive a oportunidade de participar porque era um dia que eu estava um pouco cansada e eu fiquei mexendo ali nas revistas científicas, nos sites das associações para ver o que tinha de chamada e eu encontrei uma chamada, então, eu vou submeter a minha deadline, é dia 30 de setembro. Então, tomara que eu consiga ter o meu artigo aceito nessa special issue. E a última dica, então, que eu vou dar sobre special issues para vocês hoje é que as special issues, como elas têm as deadlines, elas têm os prazos bem mais contados do que a abertura normal da revista. Às vezes, se eu for submeter direto para a revista, pode demorar mais tempo esse processo. E as special issues têm as deadlines certinhas. Então, você sabe que o seu artigo provavelmente vai ter a resposta dos revisores mais rápido do que se fosse pelo processo normal. Meu primeiro artigo, que é sobre economia circular, foi uma edição especial sobre economia circular que eu submeti e aí meu artigo foi aceito e foi um processo super rápido e foi muito legal essa experiência porque tinha lá todos os autores de economia circular, eu fui lendo as teorias, eu me baseei bem naquela special issue e meu artigo foi aceito e está lá publicado na revista. Então, fica aí a dica se você quer publicar internacionalmente e não sabe por onde começar, uma boa possibilidade são as special issues ou call for papers, cada um chama de um nome, mas você pode pesquisar na internet, então, numa revista que você tenha vontade de submeter e aí vai tentando. E o mais legal é se o seu artigo não for aceito, você pelo menos vai ter um feedback dos revisores bem legal, porque eles são muito detalhistas, eles te mandam toda uma explicação de por que o teu artigo não está bom e aí você pode arrumar e submeter, então, para uma outra revista. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho sobre essas special issues ou call for papers e aproveita e já sai pesquisando aí na internet e vê se você encontra alguma coisa interessante para submeter algum artigo seu. Deixa aqui nos comentários você já teve um artigo submetido, já submeteu para alguma special issue, tem novidades que eu não sei, tem sugestões de pauta? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, num próximo vídeo. Até! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti